No primeiro dia da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, muita gente já foi se vacinar. O posto de saúde do bairro Pedacinho de Chão, onde ocorreu o lançamento da campanha, ficou lotado. Edilene e os filhos estão atentos, quando o assunto é prevenção. Corre riscos deles não vacinarem e pegar a doença do momento, tipo o sarampo, que está agora com alguns casos por aí, a gripe também. Vitor, fala um pouquinho para mim a importância de tomar vacina. É que é legal, eu gosto de fazer para a saúde e também se eu tomar vacina, eu não posso pegar as doenças. Por exemplo, tipo o sarampo, está tendo muitos casos por aí. Se eu não tomar vacina, é perigoso eu ter também. Então a vacina serve para imunizar a doença que está bastante causando por aí. O Ministério da Saúde realiza a campanha sempre no mês de agosto, mas devido aos surtos de sarampo na região norte, a campanha foi antecipada para este mês. Nós pedimos para adiantar essa campanha para julho, porque tivemos um caso de sarampo, temos um surto de sarampo no estado próximo que é Amazonas, em Manaus, onde há um grande trânsito de pessoas de lá para cá. Então a nossa obrigação é cuidar rapidamente para que nós não tenhamos o mesmo problema que o Amazonas teve. Por isso nós estamos correndo, antecipando a campanha e solicitando a população que colabore no sentido de trazer as crianças, os jovens, adultos, para que venham as unidades para tomar vacina. Nossa preocupação aqui é que os estados, as consequências dos estados de Roraima e do Amazonas não chegam até nós. Então é necessário que faça essa prevenção. Devem tomar a vacina as crianças a partir de um ano e adultos de até 49 anos. Em Porto Velho, as doses estão disponíveis nas unidades de saúde da área urbana e setor rural. Os adultos até 49 anos, eles podem procurar as unidades para fazer uma atualização da carteira. Até 29 anos, de 5 a 29, a pessoa tem que ter duas doses dessa vacina e acima de 30 a 49, uma dose única. O sarampo é uma doença grave, causada por um vírus. Os sintomas começam com febre, acompanhada por tosse, irritação ocular, corrimento no nariz e manchas vermelhas na pele. A transmissão ocorre pelo ar, através da tosse, espirro, fala ou respiração.